Boa noite, a gente começa a edição de hoje falando de um grave acidente que aconteceu no fim da tarde na BR-116 entre as cidades de Campanário e a cidade de Freinocêncio, aqui na região leste. Um ônibus da Transminas, um ônibus de turismo, bateu em um carro que saiu da pista e acabou caindo em uma ribanceira. Gente, o ônibus caiu na ribanceira. Acompanhe nas imagens, ainda não se sabe quantos passageiros exatamente estavam no ônibus. Nossa produção, a produção da TV Leste, entrou em contato com o Corpo de Bombeiros em Teoflotone e até o momento são seis pessoas mortas e quase trinta pessoas feridas. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros de Teoflotone foram mobilizadas, equipes também de Governador Valadares estão no local. O trânsito está muito lento, inclusive um helicóptero, um helicóptero foi acionado. Olha só, você vê imagens do ônibus de turismo da aviação Transminas que caiu dessa ponte após bater em outro veículo entre Campanário e também a cidade de Freinocêncio. Esse ônibus pessoal saía, esse ônibus saiu da cidade de Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitionha e, segundo informações, estava a caminho de Piracicaba, interior de São Paulo. Mas ao passar pela região leste, ao passar ali próximo de Campanário, houve esse acidente. Ele bateu em um carro, nesse carro que você vê na imagem, acabou caindo da ponte. As informações dão conta de que, a princípio, são seis pessoas mortas e 26 pessoas feridas. A gente tem um áudio, a gente tem um áudio que chegou à nossa produção da TV Leste. Abre o áudio para mim, ô Felipe Bebiano, por favor, abre o áudio para mim. Misericórdia, meu Deus, ô moço, lá de baixo, lá. Olha aqui, mãe. Olha aqui, mãe. Ô gente, tá fugindo. Ô, eu pedido lá embaixo, olha aí. Lá de baixo. Cadê? Misericórdia, Senhor. Jesus. Você viu então, você viu então o relato de alguns viajantes, algumas pessoas que estavam em um outro carro viajando aqui na BR-116, na região leste e eles, o relato deles é impressionante, o relato deles impressiona, eles estão impressionados com a violência desse acidente, a pista da BR-116, pelo menos um dos sentidos está completamente lento, se você vai viajar sentido, se você vai viajar sentido ao Vale do Mucuri, sentido até o Flotone, tenha muita paciência, porque provavelmente um congestionamento enorme se formou nesse trecho da BR-116. Inclusive, gente, você que acompanha o MG Record, a nossa equipe está no local, a equipe da TV Leste está no local, a repórter Alessandra Garcia e também o repórter cinematográfico Hector Nascimento foram até lá, eles saíram daqui da emissora por volta de cinco, cinco e meia da tarde, estão lá até o momento para trazer a reportagem completa nos telejornais da Record aqui e a qualquer momento, qualquer momento, qualquer notícia atualizada, a gente volta a falar sobre esse grave acidente aqui na região leste entre Campanário e Frenocêncio, onde um ônibus de turismo bateu em um carro e o ônibus, o coletivo da aviação Transminas, acabou caindo dessa ponte aí que você vê na imagem, 26 pessoas feridas e 6 pessoas mortas, essas são informações do corpo de bombeiros a princípio, são essas as informações.